E tamo de volta com Drova Forsaken King. Galera, é o seguinte, lembram que no episódio passado a gente achou uma runa e a gente precisava de uma parada pra poder andar na terra? Eu descobri que é só com a história. A história vai avançar e a gente vai poder fabricar essas runas mais pra frente. Tem uma parada que é o seguinte, eu consegui fazer umas poções novas. Deixa eu vir aqui no caldeirão. No NPC eu comprei o recipe de fazer poção, que é isso aqui, Red Shroom Tincture. A gente vai poção, restaura 60 de vida por 10 segundos. Vamos fabricar aqui, precisa de Healing Plant e Kalash Room, que é esse cogumelo vermelho. E é uma poção muito boa. Ótima. Vamos subir ali. Vamos falar sobre o corpo daquele cara... Quem é Fleur? Ele foi pegar cogumelo. Tá tudo bem? Ah, tô esperando o Fleur. Vamos subir, vamos ver sobre esse Fleur. Lembram que a gente tinha achado o corpo de uma pessoa aqui em cima? Nessa parte aqui... Vamos voltar lá. Eu tinha morrido no episódio passado ou retrasado? Aí a gente perdeu o loot que tinha lá. Então vamos lá pra cima. E vamos ver o que que tinha lá. E vamos trazer de volta a carta que tava no corpo da pessoa, né? Ah, e a gente vai tá avançando um pouco na história nesse episódio aqui, porque... Não tem muito o que fazer. Provavelmente eu vou na arena lutar. E a gente vai fazer umas paradas. Caramba, olha o dano! Maluco! O meu buff de... De grito de guerra deu um dano do cacete no bicho aqui. Ah, vamos pegar isso aqui. Rosmoss. Com cuidado, tem um crocodilo aqui. A gente tá muito forte, cara. Muito forte. Nossa, o boneco tá forte pra cacete. No episódio passado a gente deu uma upada bonita. É aqui em cima que tá o corpo, né? Vamos ver aqui. O homem morto tacou a mão na arma. Ele foi pego de surpresa. Dá uma olhada na bolsa. Contém Rosmoss. O nome dele é Fleur. Vamos avisar que ele morreu, né? Mas antes, será que não seria uma boa ideia vir aqui... E tentar lutar com essas arpias? Ahn, deixa eu ver. Vamos ver. Tem como eu vir aqui a grau? Não. Oh, dá pra... Cacete! Não dá, galera. Tchau. Eu vou embora. Adeus. Eu vou voltar. Eu vou avisar que o cara morreu. Vamos beber poção aqui. Oh, o cara vindo aqui. A arpia vindo aqui, maluco. Caraca. Sai, tem fogling. Os foglings. Maluco. Cheio de fogling. Cheio de fogling aqui. Vamos subir. Sai fora. Vamos subir. Pra outro lugar, baby. Eu tô vindo pro lado errado. Eu vou morrer. Caramba, essa névoa... Essa névoa me ferrou, cara. Ó o caminho como é... Ah, é pra cá, não é? É pra cá. Essa névoa me ferrou. O caminho tava... Tava todo tampado. Bom, aqui tem... Uma missão pra fazer que é de destruir os ninhos das vespas. Ah, eu vou destruir os ninhos das vespas. Então, vamos falar com a mulher que o Fleur tá morto. Cadê a mulher? Moça! Ah... Ah... Ok, hein? Tá bom. Então, vamos procurar mais ninho de vespa aqui. Ah, eu matei esse jacaré? Acho que não. O que que tem pegadas aqui, hein? É a pegada do cara que sumiu, provavelmente. Dá pra matar. É, dá pra matar. Não dá. Ah! Maluco! Não dá pra matar. Como que eu vou fazer a missão de matar as vespas se... Acho que elas tão mais pro sul, né? Provavelmente. A marcação vermelha na pedra mostra perigo. Ok. Caralho, vai aparecer mais fogling, galera. Caramba, que missão horrível, cara. Quer saber? Eu vou vazar daqui. E eu vou fazer a missão da arena dos Remnants. Eu acho que é a melhor maneira de passar por aqui, cara. Esses foglings são fortes pra cacete, cara. Essa nevo aqui. Ah... Bear Cloth. E agora eu não achei uso. Prosperidade. Depois eu tenho que falar com aquele maluco lá. Vamos ir na arena. Vamos ir lá na arena ver se a gente consegue ganhar uma batalha. E deixar Nemetton orgulhosa da gente. Vamos ir direto por aqui. Será que no caminho tem coisa nova? Duvido. Duvido que vai ter coisa nova no caminho pra gente olhar. Mas vamos lá. Tem um lugar que eu... Que eu acho que tava cheio de bandido, mas acho que eu não vou passar lá, não. Se embora. Será que mudou alguma coisa aqui depois que morreu geral? Ó, o corpo do cara não tá mais aqui porque enterramos, né? Nem sangue. Era pra ter... Pensei que fosse ter alguém aqui trabalhando, né? Nemetton não mandou ninguém pra cá pra ajudar o acampamento, né? Complicado. O pessoal tá sozinho, coitados. Tadinho deles, tadinhos. Ida? Ah, ela tem que fazer uma... Ué? Fazer uma entrega? Eu não me lembro desses personagens andando por aqui. Eles tão andando pra lugares que eles não andavam antes. O que que é isso aqui? Aqui tem uma marcação. Vamos vir aqui. Eu acho que tem algum inimigo de elite pra enfrentar lá em cima que eu não matei. Antes de voltar pra... Pro acampamento dos Remnants. Toma! Toma! Antes de voltar pro acampamento dos Remnants. Eu acho que é uma boa eu subir aqui. E dar uma olhada nas paradas aqui. Como ali tá... Como ali tá derrubado tudo... Tem umas ruínas ali. Tem que vir por esse lado aqui. Ah! Aqui tinha um templo, não tinha? O cara que tava me levando lá pra cima no começo do jogo, ele tinha um templo aqui pra gente olhar. Ou não era aqui? Acho que era mais pra cima. Aqui tinha bandido, se eu não me engano. Vamos ver. Aqui tem umas pegadas, ó. Eu acho que eu já tive... Eu já olhei o que tem aqui. Ah, é verdade. Eu acho que eu já tive aqui. Vamos dar uma olhada. Ou eu não me lembro. Talvez eu já estivesse aqui e não me lembro, né? Eu acho que eu já estive aqui. Era noite. Eu matei dois bandidos. Ah, não. Tem um bandido aqui, ó. Morreu. Ha, ha, ha. Lockpick. Lança deformada. Tem um arco aqui. Tem flecha. Ó o cara aqui. Morreu também, trouxa. Ganhei XP pra caramba. Tem um saco aqui. Olha isso, talismã. Chifre. Peraí, peraí. Peraí, talismã faz o quê? Usar uma habilidade de foco aumenta o dano que você dá no próximo ataque. Que isso? Roubado pra cacete isso aqui. Mano, isso aqui é bom demais. Aumenta o dano do próximo ataque. Caralho, um amuleto roxo. O que? Cara, por que tinha um amuleto roxo aqui? Nesse lugar aqui? Os bandidos moravam aqui? Aqui eu já peguei item. Eu me lembro desse lugar aqui. Olha lá, um espelho. Ah, eu me lembro desse lugar aqui. Lembrei, lembrei. Ah, tem mais um bandido aqui, ó. Morreu. Minha armadura tá tão forte que o cara não consegue me matar. Só um instantinho. Tá ventando pra cacete. Fecha a porra da janela. Tá ventando pra cacete. Tá ventando pra cacete. Tá ventando pra cacete. Tá ventando pra cacete. aqui. Ué, eu apertei isso aqui e deu o que? Eu me lembro de ter alguma coisa secreta escondida aqui. Mas eu não me lembro do que o que fazia empurrar as pedras. Eu sei que eu empurrei várias pedras, mas não deu em nada aqui. O que é que tem aqui? Nada? Opa! Beleza, empurrei mais uma pedra. Cara, tem um puzzle aqui. Tem um puzzle aqui, galera. Vamos ter que andar em mais uma parede. Vamos ter que andar em mais uma parede aqui. Cara, aonde é que vai ir? Vamos ver se tem mais pedra. Ah, tem pedra aqui solta, ó. Do lado de fora aqui, ó. Não, não teve. Que estranho, cara. É um barco? Love, madeira. Ok. Aqui tem pedra solta? Não. Onde é que tem pedra solta nessa merda aqui? Que estranho. Tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Um puzzle? Alguma parada aqui? Não é normal essa pedra estar solta assim. Vamos seguir as pegadas do... dos outros aqui. Estranho. Deve ter pedra aqui. Ah, tem. Haha. Ok. Apareceu alguma... Fez algum barulho. Algum barulho de puzzle. Ah. Será que é aqui no meio? Oh! Cacete! Uma dungeon? Eu sabia que tinha alguma coisa secreta aqui. Cacete, hein? Vamos dar mais uma olhada aqui. Eu espero que tenha algo interessante aqui embaixo. Vamos ver. Vamos ver. Acho que... Ó, uma carta. Mensagem para o guarda. Ontem meu marido foi atacado no caminho pra casa por animais selvagens. O que aconteceu com a segurança de nossas ruas? Eu vou escrever essa carta para reclamar a torre vermelha. Octavia, em 280. Oh, louco! São romanos, de verdade. Relatório do guarda. Relatório dos ataques começam a ficar empilhados. Não sabemos como esses ataques estão conectados, mas eles definitivamente estão aumentando. Agora temos visto uma névoa preta atrás do pântano. No sul também. Precisamos de tecedores de runa. Precisamos da ajuda da torre vermelha. Nonari, 282. Caralho! Isso são registros do povo que vivia aqui antes, né? É um povo romano, né? Com certeza era um povo romano que chegou aqui primeiro. Aí os celtas e gauleses provavelmente roubaram aquela runa que era a chave e chegaram aqui de alguma maneira. Eu tô gostando da história desse jogo que ela tá muito boa. Eu catei uma relíquia. O que isso faz? É uma pedra dos bigones. Será que eu tenho como entregar pra alguém? Bom, aqui já foi pego o que tinha que ser pego aqui. Desmarca. Agora tem aqui pra cima e aqui pra cima. Não sei o que pode ter de verdade. Aqui é o quê? Exatamente. Aqui acho que é o acampamento, não é? Vamos ver mesmo assim? Vamos subir mesmo assim porque pode ser que eu tenha abandonado algo lá em cima porque eu não consegui matar. Se tá marcado é porque em algum momento da minha vida eu subi lá, morri e marquei. Como se fosse perigoso, né? Aqui tem alguma coisa, não tem? Aqui tem mais um... Ah, aqui eu já estive aqui. Eu acho que quando eu voltei do templo eu passei por aqui. Provavelmente. Vamos vir pra cá agora. Antes da gente ir na arena é sempre bom verificar essas paradas aqui. The Peach. Remnant Camp. Ok. Será que os Remnants vão estar hostis ao meu personagem? Por eu estar voltando pro acampamento deles? Eu acho que eles vão voltar hostis, não. Eles vão estar tranquilos. Ah, aqui tem... Ah, eu lembrei. Aqui... Aqui tem um dinossauro, pô. As galinhas. Olha que chato que ia lutar com isso. Ó, não morreu. Dá 60 de XP. Gostei. Ah, deixa eu ver. Por que que eu não tinha vindo pra cá? O que que tinha aqui que me fez voltar? O que que eu achei aqui em cima? Ah, uma caverna. Provavelmente. Uai. O que que tinha aqui, doido? Que me fez voltar? Esses espíritos aqui? Caramba, tá cheio de gente morta aqui. Eu acho que aqui era um lugar que eu marquei porque eu não tinha como fazer nada, né? Opa, tem uma tenda aqui, cara. Vamos ver o que que tem aqui. Vai, nada? Caramba, que estranho. Ah, tem um cara ali, ó. E aí, Eduardo? Ah, é o Betty! Olha lá o lagartinho dele. E aí, Betty? Ah, em pensar que alguém iria vagar por aqui de todos os lugares que você quer paz e solidão. Mas aqui... Até mesmo aqui as pessoas vêm te incomodar. O que você tá fazendo aqui? descansando depois da batalha e o treinamento. Ele nunca para. Você sabe. Pode me ensinar a lutar? Você já tem experiência em batalha. Se me derrotar, eu te ensino. Saque sua arma. Ok. Meu amigo. Meu amigo. Pera aí. O que é isso, cara? Olha essa merda, doido. Não dá pra derrotar o Betty. Não dá. Não dá. Caralho. Não dá pra derrotar o cara. Ele não perde vida. Cacete, cara. Maluco forte da porra. Levanta, cara. Meu boneco tá ali no chão. Chorando. Caralho. Você tem que treinar muito antes de me derrotar. Cacete, velho. Como é que eu vou derrotar o Betty? Você tá maluco que dá pra derrotar o Betty? Impossível. Vamos marcar aqui de novo. Pronto. Aqui tem marcação. Vamos descer. Vamos voltar lá pro acampamento dos Remnants. Vamos ver se a gente consegue fazer a batalha na arena, né? Acredito que ela não seja... Não seja horrorosa igual essa luta aqui contra o Betty. Vão ter oponentes do nosso nível na arena, provavelmente. Eita. Dá pra pegar a pena aqui ou só o ovo? Acho que só a peninha deles. Quer dizer, dá pra pegar o ovo ou só a pena? Beleza. Nem com a pedra marcando perigo o Betty. Ah, o templo aqui, galera. Aqui tá o templo. Beleza. Nem com perigo os caras ficam longe, né? Terra, nos dê vida e alegria. Deixe que sua música... Hum, música. Música. Eu não tenho nenhum instrumento musical, tem? Não. Eu não tenho nenhum instrumento musical. Nenhum. String? Pode ser um arco, não pode? Uma corda? Acho que não. Não é um arco, não. É algum instrumento musical que eu tenho que usar aqui. Quando eu achar um instrumento musical, eu... Deixa eu ver. Teia? Não, não é. É a... Tem que ter algum instrumento musical. Droga. Eu vou vir aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos descer. Vamos pro acampamento dos Remnants. Melhor coisa que a gente vai fazer da nossa vida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode. Pode trocar, pode beber, apostar, mas não espere que os lutadores te tratem bem. Entre por sua própria conta em risco. Caralho. Pode ir, mas não cause problema. Tá bom. Ahn... Eu vou vender minhas coisas aqui. Olha a Ida. A Ida era aquela mulher que ficava lá nos lenhadores fazendo entrega. Ué, o que é isso aqui? O que tem pegadas aqui? Ahn... Eu não quero ouvir nada sobre Nemeton. Caramba! Os caras meio que tão puto comigo porque eu aceitei Nemeton. Ahn... Você não tem negócios aqui. Deveria voltar pra Nemeton. Dizem que Gera manda... Manda um oi. Daqueles malucos que imaginaram... Pra aqueles malucos que precisavam... Achavam que Drova seria o lugar das lendas. Caralho, pessoal. Me odeia. Ah lá, o cara cuspiu no chão, velho. Ah, a cor ainda fala comigo. Alguns personagens falam comigo. Ahn... O que eu posso fazer? Ah, os mercadores falam comigo. Ok. Vende todo o lixo. Pra ele. Vão vender a espada. Ruim. Deixa eu ver. Deformed Sword vende. Short Spear vende aqui. Jagged Bronze Axe vende. Ahn... Essas adagas aqui vende. Esses Ningshot vende. Acho que não tem mais nada pra gente comprar aqui com esse cara aqui. Já tá tudo... Tudo que não vai usar já tá vendido. Ahn... Vende isso aqui. Amuleto do Espírito. Ahn... Vende esse anel de um de força. Pronto. Vende aqui. Gegê, maluco. Ahn... Eu tenho que ver... Ir lá na... Ir lá na arena. Hãn... Ahn... O que que essa mulher vende pra mim aqui? Será que ela vende a pata de urso? Bear Skin? Não, ela não vende não. Eu queria muito uma pata de urso, mas ela não vende. Jagged Ritual Knife causa bleeding. Oh... Oh, isso aqui é interessante, ó. Tem umas facas aqui que são boas. Bear Trap. Acid Trap. Poisoning Throwing. Causa dano e ignora armadura. Olha. Vamos comprar. Isso aqui é uma... É uma rede. Vamos comprar umas paradas aqui, ó. Vamos comprar essas três aqui. Vamos lá. São três armas que a gente vai poder usar. Três... Três ferramentas. Esse cara vende o quê? Esse cara tem algum recipe? Não, ele só vende ovo. Esse cara só vende coisa ruim. Tá bom, vamos subir aqui. Vamos ver. Esse cara aqui é o que faz as lutas, né? Vamos dar aquele save boladão aqui. E aí, doido? É com ele mesmo, né? Que tem que falar. Antônios Próximos. A arena foi reaberta. Significa que vão ter lutas toda noite. O que significa que as apostas vão pro vencedor. Ok. Eu vim de Nemetons. Angus acha que eu posso lutar na arena. Eu não ligo de onde você é. Se conseguir lutar bem e não desmaiar, quando ver sangue, você pode entrar. Mas já que você é de Nemetons, você obviamente já segurou uma arma antes. Eu não posso ter todo mundo lutando na minha arena. Você vai ter que se provar. Demostrar que você não é um merda. Mog é um cara decente, mas ele também é novo aqui. E meio burro, mas ele tem atitude. O que é exatamente o que eu esperava. Enfrente ele. Se derrotá-lo, eu aceito você na arena. Ok. Eles me mandaram falar também com a sinistra. Que é aquela mulher guerreira, né? Que é de Nemetons. Esse é o Figen. Cadê o Mog? Cadê? Os caras ficam aqui em cima lutando, treinando. É porra, é pro outro lado. É pro outro lado, cara. Ah, peraí. Vamos fazer cura aqui. Essa cura é muito mais fácil de fazer do que a outra, né? O Healing Ointment, ele usa a raiz. Pra fazer um negócio que cura 40. Essa daqui é mil vezes melhor. Peraí. Depois eu falo com esse merda aqui. Vamos falar com a mulher aqui. Com a sinistra. Ela é de Nemetons. Ela tá usando a roupinha. Ah, que bom ter mais pessoas juntando a comunidade de Nemetons. Pode me ensinar a lutar com a Daga. Ah, ela pode me ensinar a lutar com a Daga. Mas eu não quero, não. Tá. Eu acho que ela me ensina. Beleza. Eles mandam eu falar com ela porque ela me ensina. Ok. Deixa eu falar com o Mog. Você não era aquele cara nos Remen? Ah, ele era aquele cara catando prata, né? Eu costumava ser um Healer. Agora eu luto na arena. Bom, ainda não. Eu tô treinando. Próximo disse que deveríamos treinar, eu e você. Próximo não te aceitou ainda? Você não é um de nós. Ele queria me testar. Eu também tenho que ser testado. Vou dar o meu melhor. Ah lá, vamos para a arena. Bora, 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 maluco. É isso? Nessa noite, Ebru vai enfrentar a Sinistra. Tá, eu vou ali falar com ele. E aí, Jury. Que isso, já? Filho da puta, me ator do ovo. Aê, consegui derrotar um cara na arena. Ha, vencer a sua primeira batalha. Legal. Te falar um negócio, se não é esse buff de grito, cara. E aí, Antônio, próximos. Eu derrotei Mog, posso lutar? Eu vi que você lutou bem, muito bem. Você terá sua chance. Venha hoje à noite. Depois da batalha principal. Hum. Como é que eu aposto na Sinistra? Ah, Ebru vai enfrentar a Sinistra. Eu quero apostar. Ah, é claro. Ebru vai lutar a Sinistra. Ah, aposta no mínimo a 50. Ah, Sinistra. Você aposta bem. Ok, venha pegar seu dinheiro à noite. Se você não aparecer, suas moedas serão minhas. Ah, tá bom. Que horas que elas começam? Que horas que começa a batalha, doido? Ah, 9 da noite. Ok, 9 p.m. Vamos achar um lugar pra dormir. Hã? Tão indo pra onde esses caras aqui? Eles vão lutar? Ô, louco. Ah, não pode entrar. Tão lutando ali dentro. Caraca, os caras tão caindo na porrada ali, ó. Caramba. Beleza. Vamos achar um lugar pra deitar e dormir. Deixa eu ver a Sinistra. Hum, não tem mais o que falar com ela. Não tem como dormir aqui, não? Deixa eu achar um lugar pra dormir. Acho que aqui é um lugar bom. 9 p.m. Ó, 8. 9. Acho que é aqui, né? Será que é certinho? É em ponto? Opa, a Sinistra ali. Ó. A Sinistra ali. Vamos assistir a luta. Os lutadores estão prontos. Vamos ver a luta dos dois aqui, cara. Ebro vai lutar com o Sinistra. Cara, pera. O Ebro é o homem das cavernas? Que fica blá, 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 blá. É o cara maluco? Ela vai ganhar com certeza? Ele é louco? Alô? Não acredito nisso, Sinistra. Ela tá matando ele, mas... Ela envenenou. Mano, olha essa luta, cara. Olha essa... Ele usa magia, cara. Ele sumonou mosquitos. Explode. Caraca, ele sumonou os mosquitinhos. Não, não é possível. Ela envenena a Sinistra. Mano, eu apostei na Sinistra, galera. Eu apostei nessa mulher. Não perde, não, Sinistra. Mata o caralho. Chamou mais mosquitos. Olha isso, cara. Eu apostei em você, vagabunda. Não perde, não. Ela sumonou outra Sinistra. Não morre, não, desgraçada. Ele tá morrendo pra ela. Tem uma Sinistra matando mosquitos. Caraca, ele sumonou dois bichos. Pera aí. Ela tá matando ele, mas qual que é a Sinistra verdadeira? Que agora eu não sei mais. Vai chegar uma hora que a Sinistra vai morrer. Caraca, a de baixo é verdadeira. Ela vai morrer. Mano. Eu espero que você mate esse cara, Sinistra. Ela vai morrendo. Olha que merda, galera. Não. Não acredito nisso, cara. Nem é muito... Nem é muito mal representada. Caralho. Ela perdeu pra um cara pelado. Sem arma na mão. Eu não acredito nisso. Que merda, hein, Sinistra. A batalha acabou. Caraca. Ok. Vamos lá. Eu tenho que lutar agora. O cara mandando... Eu tenho que lutar, porra? Como é que eu luto? Vamos... Ah, o quê? Hum? Ué, o cara mandou eu falar... Pera aí. Ó. Ah, eu tenho que encontrar ele fora da arena. Vamos lá encontrar com ele. Ele mandou encontrar fora da arena. Deixa eu falar com a Sin... Cadê a Sinistra? E aí, Sinistra? Ah, ela não fala nada. Ok. Vamos falar com o cara aqui. Oh. Ah, você tem um gancho decente. Mas você vai precisar trabalhar na cobertura. Pra lançar sua arma por aí, não vai te levar longe. Nem ficar cortando cegamente. Você também vai ter que ter cérebro. Ah, você... Um Nug é o que você... O que é Nug? Você lutou bem na arena. Os espectadores estão... Estão adorando. Eu... Eu gosto de moedas. Sim. Isso é Nemeton. Nada além de moedas... Hã? Isso é Nemeton pra você. Nada além de moedas... Por um cérebro. Isso aqui é algo mais. Cuidado com o que você tá falando. Eu não vou me segurar durante a próxima batalha. Mas tu só apanhou... Por que vocês não pegam leve? Tem alguém aqui? Eu sou discípulo. Eu vou lutar com você. Nemeton. Que bom que vocês vão pra além das muralhas. Ah. Sem jeito. Nós sabemos que você é do acampamento. Eles te inspiraram a lutar, não é? Essa mulher me conhece dos lenhadores, né? Graças a você, eu consegui o Snaga de volta. Você pode ficar. Ah lá, o cara gosta de mim. Mais lutadores, mais treinamento. Vamos beber. Ahn... Essa aqui queimou direto a garganta. Eu recomendo que você tenha... Um bom cinto, discípulo. Como assim? Por que você me recomendaria isso? Você é um escudo agora. Você é uma mão escudo agora. Você tem que ser reconhecido desse jeito. É por isso que você vai... Vamos marcar o seu corpo. Como assim? Com o símbolo de sangue e do ferro, todos os lutadores vestem isso. Ahn... Tá bom... Tá bom. Passa a cerveja. Eles vão me marcar? Eu vou ficar tatuado? Bebe. Queima muito menos. Eu sou o Ada. A Invencível. E eu aceito você em nossa comunidade. Se sente ali. Tá bom. Feche os olhos e abrace a dor. Sua nova vida começa agora. Maluco? Ahn... Isso dói. Você agora está marcado. Abra seus olhos. Cacete. Os marcados... Marcados. Vamos comer e beber. Porque amanhã vamos lutar do jeito que é certo. Ao discípulo. Ah lá, mano. Virei ao discípulo. O que exatamente significa ser um shield hand? Blunt, Dark e Karina são shield hands. Assim como você. Vocês se enfrentam na arena e em batalha. Ahn... Quem quer que avance... Pode lutar na arena. Não entendi. Ahn... Você é uma lâmina que ainda precisa ser amolada. Ahn... Você é cega agora. Mas mais pra frente será letal. Ahn... Dois de nós vamos lutar amanhã. Com dois machados de duas mãos. Isso vai ser divertido. Ahn... Tá bom. Mal posso esperar. Guarde seu trash talk pra luta. Celebrem. Bebam e aproveitem esse dia. Enquanto vocês puderem andar de cabeça erguida empunhando sua arma na arena. Sangue e ferro. Eu não gosto do fedor de Neneton aqui. Ahn... Eu sinto... Eu não sinto nada... Eu não sinto cheiro de nada além de sua derrota amanhã. Ok. Ele se vira a você. Você ainda tem mais treinamento a fazer antes de eu permitir que você apareça diante dos espectadores. Eles esperam o show. Os espectadores vão torcer e esperar pela vitória. Isso sempre faz algo com você. Você verá. Parece que você já lutou bastante. Ahn... Ele dá um sorriso. Há muito, muito tempo atrás. Lá em Neneton. Não tínhamos uma arena. Então, os bigones provavelmente fizeram essa daqui. Ok. Não vou te desapontar. Eu acredito em você. Treine com Karima e Blan. Assim que derrotar esses dois, será permitido desafiar Dark. Por que ele não tá aqui agora? Provavelmente, ele tá fazendo besteira. Assim que você derrotar os dois, eu vou considerar te mandar para a arena. Mas, falta muito ainda. Cadê o Blan e a mulher? Ah, e aí, Liandra? Eu tenho Rust Moss interessada. Finalmente, alguém com coisa boa aqui. Ahn... Que acaba em derramamento de sangue. Com o sangue dos outros. Isso parece não muito saudável. Especialmente para os outros. Eu vejo como um presente que me leva a glória. Você tem algum aí ou não tem? Ahn... Toma. Pronto. Esse é o tipo de ajuda que eu gosto. Vou dedicar minha próxima vitória a você. Ó. Ahn... Tá bom. Sinistra. Bem-vindo à comunidade. Angus te mandou? Ou mandou mais alguém com você? Ou só você? Ahn... Eles me chamam de sinistra. Talvez a gente se encontre na arena. Deixe-me te dar um conselho. Cuidado com as sombras que estão lá. Não. Cuidado com as sombras de onde eu vi. É onde eu vivo. Ok. Ah, tá. Me assustou. Tentou me assustar. Beleza. Ahn... Nemeton não é muito popular aqui, né? Ahn... E daí? Nemeton... Cospe no chão se você menciona os Remnants. Ahn... Ok. Você não gosta da Leandra? Reapers... Ela é igual um Reaper. Ela late, mas não morde. A Leandra gosta de gritar. Você... Não deveria pegá-la no seu dia ruim. Mas Rusty Moss derreteu o cérebro dela. Ok. Ahn... Quer dizer, Rusty Moss ajuda ela, né? A acalmar. Por que eles te chamam de sinistra? Porque eu sou uma com as trevas. Com minhas adagas eu ataco das sombras. Eu sou sinistra. A morte indetectável. Ok. E aí, Mog? Tá. Eu tenho que treinar com os personagens que o cara mandou. Karima e Blan. Pronta pra batalha? Quando o sol estiver no céu... Eu estarei treinando. Beleza, é de dia. Pera, esses personagens aqui é impressão minha ou são aqueles lá do acampamento? Mano, eles não morreram não. Tá pronto pra batalha? Ah, eles só treinam de dia. Cara, eu pensei que eles tinham morrido, galera. Mas eles estão vivos. Eles são aqueles personagens lá do acampamento lá. Karima e Blan, acredito. Vamos dormir aqui. Deixa eu ver. Vamos acordar às oito da manhã. Às oito da manhã já tem sol. Vamos lá, Mog. Karima. Karima, treine comigo. Vamos lá. Filha da puta. Já tá. O sol já tá no céu já. Será que ela não dormiu ainda, não? Ah, ela vai treinar. Ela vai lutar na arena lá. Ela tá lutando com o maluco lá. Cadê o Blan? O outro cara. Ele deve estar lá em cima. Vamos falar com ele. Não tá aqui. Não tá aqui. Eu acho que eles vieram pro acampamento, então. Eu tava confundindo... Dois personagens que estavam lá nos lenhadores com esses aqui. Acredito que esses aqui são os personagens que estavam lá. Ou não. Pronto pra treinar? Meu machado vai partir você em dois. Vambora. Caramba, o cara tá pronto pra treinar. Simbora. Let's go, maluco. Beleza. Dá pra derrotar ele. Maluco? Maluco! Como que esse cara não morreu? Faz algum sentido isso? Faz algum sentido isso, cara? Filho da puta! Ele ficou com um tiquinho de vida e não morria. Eu não acredito nisso, cara. Vamos lutar com ele de novo aqui? O cara quase morreu, velho. Olha isso, cara. Isso não faz sentido nenhum. Vamos lá de novo. Eu quase matei o cara, velho. Porra, o cara ficou na merda, mas não morreu. Isso não é justo, não. Vamos lá. E aí, vamos lá. Ah lá, derrotamos o cara Filha da puta Taquei magia nele Desgraçado Deixa eu vir aqui Eu não ia tacar magia nele não, mas eu pensei que ele não fosse morrer Aí eu taquei uma magia no desgraçado Deixa eu vir aqui Talentos, habilidades Wearing de Energy Beleza Vamos treinar com a Karima agora Com a outra mulher lá Desgraça Cadê? Leandra Karima Treinando, não é? Vamos lá Ela sorri Tô pronta, deixe que a lâmina fale por mim Você não vai ter nenhuma chance contra meu escudo Eu vou sim, porra Eu vou sim, você tá louca Simbora Toma Vem desgraçada Maluco? Que isso, cara Caramba Que dificuldade, cara Você tá doido, cara? Os personagens fortes pra caralho Um pior que o outro Deixa eu ver se dá pra cozinhar as poções aqui Porque o negócio é difícil aqui Parece que eu vou ter que apanhar mesmo nas batalhas Beleza Derrotamos a mulher E aí, próximos? Sim Eu derrotei Eu não vejo mais o Barry O que aconteceu com ele? Barry foi embora Buscar um oponente Mas ele já vai voltar Drova não é grande Eu já achei o Barry Bom Eu já derrotei os caras E aí? E aí? Ok Tá bom A Ada Vai lutar com a sinistra Eu vou apostar na Ada Ok Tá, e aí? Eu derrotei o cara Eu derrotei a Karima E derrotei o... O outro cara E aí? É... Esse cara vai falar o quê? Eu vou ter que dormir? Deixa eu conversar com os personagens Que eu derrotei Pra ver o que eles falam Deixa eu falar com o cara aqui Bem lutado Você aprendeu algo Aprendi o quê? Ele pode me ensinar A usar o machado melhor Não sei se vale a pena Vamos pegar um ponto de força aqui Tá pronto Você realmente Você realmente me venceu Tá Revanche Caramba Revanche com a mulher de novo Será que eu vou ter que lutar com ela Mais uma vez mesmo? Vamos ver Vamos correr Ok Já daqui Ahá! Ufa! Cara, não morreu, não! Filho do mar! Olha isso, cara! Por quê? Esses bonecos ficam com um de vida e não caem no chão, velho! Hum! Isso é bug, não é? Isso parece um bug, alguma merda! Não é possível, cara! Que merda, velho! Ahn... Eu acho que eu vou dormir... Eu acho que eu vou dormir... Olha lá, não fala nada! Os caras não falam nada! Ah, eu tenho que derrotar o Dark agora! Que é um outro lutador! Nog... Liandra... Blanc... Vamos procurar o merda do Dark? Eu não tinha me lembrado... Ah, na quest tá escrito que eu tenho que derrotar Karima, Blanc e Dark, né? Ah, não! Esse é o Blanc! O Dark fica onde, hein? Ah, o Dark fica aqui, ó! Ah, e aí, Dark? Ah... Ele te dá um olhar sujo e fala... Sai! Ei! Eu também posso lutar na arena! Ahn... Ele te olha... Te canto... Ahn... Mas agora próximos deixa qualquer merda entrar? Ah, é! Ahn... Qual o seu problema? Não é da sua conta! Ele disse que a gente devia treinar! Ahn... Dentro na arena, quem perder dá 30 moedas! O que você diz? Ou você é uma galinha? Ahn... Tá bom, 30! Vamos lá! Vamos apostar aqui! Deixa eu ver um... Deixa eu fazer uma parada aqui rapidão! Armadilhas... Ahn... Ven... É... Vamos botar veneno aqui, pronto! Ahn... Ahn... Você atacou isso em mim! Ahn... Meu amigo! Para! Olha isso, cara! Cacete! 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 Maluco! Olha isso, cara! Não, cara! O cara não morre! Morreu! Maluco! Só quando eu tiro a armadura do cara, ele morre! Eu tô sem poção! Como é que eu vou me curar agora? Como é que eu vou fazer essas lutas na arena agora? Se eu não tenho cura? É complicado agora, né? Como é que eu vou fazer essas lutas na arena agora? Eu preciso de Healing Ointment! Essa mulher vende? Deixa eu ver se o cara daqui vende! Hum? Ah, ele vende plantas... Ah, ele vende, 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 vende! Vende pura! Obrigado, cara! Ahn... Honey Mead! Healing Ointment! Obrigado! Obrigado! Comprei! Obrigado! Mapa do acampamento eu já tenho! Obrigado, cara! Deixa eu ver... Não tem nada pra prender aqui! Já aprendi tudo isso aqui! Será que eu deveria usar um negócio no chão? Acho que eu deveria usar isso aqui! Bom, derrotei o cara... Vamos falar com o velho aqui! Ahn... Porra, e aí? Eu derrotei Karina, Blanc e Dark! Sério? Muito bem! Acho que eu poderia usar alguém na arena! Agora você é um de nós! Pega essa armadura! O quê? Ahn... Se quer se tornar o mestre da arena, vai ter que trabalhar! Ah, depois de Ebru, você vai ter que lutar com Leandra, Sinistro e finalmente Ada! Ok! Ahn... Você vai precisar de 200 moedas pra lutar com Ebru! Dependendo de quem você luta... Você... E quem aposta, você ganha moeda! Caralho! Pera aí! Reporte pra mim... Daqui a pouco... Pera aí! Eu ganhei uma armadura nova! Caralho! Caralho! Ah, é pior do que a de Nemeton, porra! Mas pera aí! Pra cada 1% de vida perdida, você perde menos vida! Ah, entendi! É... Pra cada vida que tu perde... Você recebe menos dano! Isso é a armadura da arena! Ahn... É a armadura da arena! Legal! Ahn... Vamos lá! Vamos lutar com Ebru! Você tem 200 moedas? Tenho! Ahn... Amanhã você pode pisar na arena! Tô curioso pra ver que tipo de figura você é! Ahn... Ok! Se quiser aprender como seu oponente opera... Deve vê-los em batalha! É um conselho! Você luta amanhã! Descanse! Vá beber na taverna! Amanhã você vai ter que lutar! Ahn... Hoje às 9 da noite a Ada vai enfrentar a mulher que... Quer dizer, a sinistra vai enfrentar a Ada! Ahn... Ahn... Ok! Vamos dar uma descansada! Eu quero... Ebru é o... É o xamanzinho! Esse cara é forte pra cacete! Ahn... Ué! Já são 9 da noite aqui? Peraí! Já são 9 da noite? Peraí! Ah não! Tô viajando! 8 da manhã! Então eu sou um imbecil, cara! Ahn... Deixa eu ver! 8... 9... Vamos ver a mulher enfrentar a Ada! Ah... O Ebru não fala, né? Não adianta ele não fala! Vamos ver! Os lutadores estão prontos! Sinistra vai lutar com a Ada! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Eu quero muito ver essa luta! Sinistra perdeu a primeira luta pro doidão lá! Pro cara que fica fazendo barulho com a boca! Uh! Caralho! Só falta a Ada perder! E eu apostei na Ada! A Ada, ela é a personagem mais poderosa, né? Ela é invencível! Se ela perder... Uh! Olha lá! Caraca! Peraí! A mulher vovou várias cópias dela também! Olha isso! Olha a bagunça que ficou essa arena, cara! Nossa! Agora as duas sinistras pegaram a Ada na porrada! O legal é que o jogo, a IA, ela reconhece qual é qual! Caramba, elas usam o mesmo feitiço, cara! Uou! Yeeey! Maluco, que confusão! Hum! Eu espero ter apostado na mulher correta, né? Eu espero que a sinistra não esteja! Não, 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 não! Quer dizer, eu espero que a Ada não pisca, né? Cara, a sinistra é muito forte, mas... Essa Ada parece que não perde vida! Ah lá! Ah, conseguiu! Carai! A sinistra deu uma surra nela, mas ela é muito forte, essa mulher! Beleza, a batalha acabou! Eu apostei, ganhei 75 moedinhas! Próxima batalha é amanhã! Eu gostaria de apostar na próxima! Peraí! Tá, mas quem é que vai ser o próximo? Hum! Eu tenho que estar às 9 da manhã! Peraí, é 9 da manhã ou 9 da noite? Peraí! É a noite, né? 9 p.m. De novo! Ó! Beleza, vamos dormir de novo! Caralho, a gente vai hibernar! A gente vai hibernar de um dia pro outro, vamos lá! Dá aquela hibernada de novo até as 9 da noite do outro dia! Não dá pra hibernar pro mesmo horário, mas dá pra... Eu acho que dá! Vamos lá! Acho que dá, vamos vir aqui no velho! Ó, a gente dormiu no horário errado! Ah! Ah... Ih, caralho! Ih, cacete! Ih, galera! Não resetou, não! A luta... Tá de sacanagem, né? Não resetou! Eu tenho que ir pro dia e depois ir pra noite! Ok! Eu não posso só dormir pro outro dia direto! Eu tenho que dormir... É... Essa é a cama do maluco aqui! Eu tenho que dormir... É... Correto, né? Tem que dormir no horário certo! Não dá pra dormir... Do mesmo horário pro outro... Pro um horário igual! Que merda, hein? Beleza! Os caras estavam dormindo ali, eu acordei geral! Vai devagar! Vamos dormir até o meio-dia! Ok! Vamos dormir até o meio-dia! Vamos ver o que o cara vai falar com a gente! O velho! Vamos ver se ele vai falar algo! Qual que é a próxima luta? Hebru e discípulo! Ótimo! Eu gostaria de apostar... Eu gostaria de... Ah, não dá pra apostar em mim mesmo, não? Tá bom! Vamos salvar aqui! O Hebru é forte pra cacete, né? Já dá pra ver que o cara é ignorante! Vamos salvar aqui! Dá pra dormir de novo e fazer a luta na arena certinho! Deixa eu ver... Dezesseis, dezessete... Vinte... Ah... Vamos lá! Eu acho que eu não vou estar fazendo todas as lutas da arena, tá? Ah... Eu acho que eu simplesmente não vou ter nível e nem poder pra fazer! O Hebru é o diabo! Hum... Hum... Bora! Bora, doido! Que isso, companhia de armadilha, filha da puta! Maluco! Ah! Eu acho que eu fiz a Deutsar! Ah! Ah! Ah, filho de uma égua, desgraçado Filho da puta, olha isso aqui, cara Ah, impossível de matar esse cara Nesse nível aqui, acho que é impossível Fiquei preso Ele stunou a gente Bem desgraçado Ah, mano, ele stunou de novo Oh, ele tá morrendo Não, não me mata não Morreu? Caramba, consegui Maluco Filho de uma égua, consegui derrotar o cara Difícil essa luta, hein? A batalha entre Ebru e Discípulo acabou Vencedora, Discípulo Você fez com que os espectadores se juntassem muito rápido Ah... Foi... Ninguém realmente... Ninguém gosta do Ebru Não foi difícil ver você batendo nele Ah lá, consegui moeda pra caramba, doido Liandra tá querendo te enfrentar Então... Vai em frente Mas ela não é o Ebru Eu quero lutar amanhã Logo? Esse é o espírito Eu quero lutar com Liandra Tem 200 moedas? Tenho Ah lá Amanhã você vai lutar com ela na arena Tô curioso pra ver que tipo de... De coisa... Beleza, mesma coisa Ah... É melhor ver como é que seu oponente opera Olha, cara Gostei da arena E essa armadura me ajudou, hein Essa armadura aqui É... De a gente perder menos vida Ela ajudou pra cacete Gostei pra caraca dessa armadura aqui Mas... É o seguinte Ah... Cadê a comida? A melhor comida pra gente comer aqui? Eu tenho umas comidas boas aqui Cadê a perna de sapo aqui? Essa daqui 400 que cura Cara, é o seguinte Vamos voltar a fazer as missões Eu não sei se eu tenho condições De derrotar a Liandra Na próxima batalha Hum... Será que eu devo tentar derrotar a maldita? Eu acho que não nesse episódio Deixa eu pegar umas runas Ah... Deixa eu avançar um pouco com a história do jogo Não nesse episódio Not today Vamos ir naquele cara lá Que é o tal do... O cara que compra... As paradas da gente Ah... Eu só preciso me lembrar onde ele fica Exatamente Vamos descer direto pela estrada aqui Que bom que a gente conseguiu entrar na arena, né? Vamos descer aqui E aí, Jola? Ah... Ela não vai falar nada Vamos lá naquele bar lá É... Vamos entrar na parte de trás E vamos vender Essa relíquia dos bigones Que a gente pegou E vamos fazer a missão da história Eu pretendo fazer essa arena aos pouquinhos Conforme eu vou ficando mais forte, né? Porque por enquanto É arriscado demais Eu vou pegar mais um nível Aí eu vou vendo como é que eu faço Mas deu pra ver que não é impossível, né? Caraca, cheio de cachorro Beleza Morre tudo Sai fora Já mata tudo esses cachorros aqui A carne dos cachorros Não tá servindo pra nada, né? Eu acho que eu vou vender Essas carnes daqui a pouco Essa... Juicy meat Eu vou tá vendendo ela Porque eu não tô mais fazendo comida com ela Não tá servindo de porra nenhuma Absolutamente nada Oi, gatinho Vamos lá, vambora Melf Quem é esse cara aqui? Hã? Ah, ei Você não se importa de me fazer um favor, né? Que tipo de favor? Ah, bom Você tem cerveja aí? Ah, toma Ah, obrigado Ah, eu vou manter a minha palavra Isso é... Essa é da boa, hein? Ele vai me contar um segredo Ah... Tá Fala aí Ah, só um segundo Filho da puta Ele limpa a boca e dá um arrotão Ah, como eu prometi Siga a estrada Entre na floresta Até que você chegue no círculo de pedra De lá vá pro norte Você vai encontrar uma caverna Mas cuidado A floresta não é segura Tem algo vagando por lá Algo que já matou várias pessoas Filha da puta Essa é a sua dica? Ah... 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 Ele falou pra ir pra... Pra leste Até eu encontrar uma estrada Um círculo de... Um círculo de pedra Depois pro norte Quer dizer Depois do norte do círculo Tem que ter uma caverna lá Uai Mas é pra se... Cara, que bizarro Ele não deu as dicas Filho da puta Não deu as dicas direito, não Vamos vir aqui Vamos vender a relíquia Que a gente tem pro maluco aqui Eu fiz tanta coisa nesse jogo Antes de avançar E me juntar A uma facção Ah... Berserker Ring Restaura cinco de vida Já tá obsoleto Esse anel aqui Não tá? Cinco de vida É muito pouco Uai, tá indo embora? Hum? Ah... Ah, o cara tá cansado Porra Aham Uai, ele vai... Vai pra onde? Hum... Vamos falar mais no bar Vai pra onde, cara? Caraca Filho de uma égua Eu queria vir aqui Comprar as coisas com ele Vender coisa pra ele, né? Isso aqui é mapa? Essas coisas aqui? Ah, é tipo mapa Mas... Beleza Onde é que eu posso dormir aqui? Filho de uma égua Os caras tudo dormindo ali Eu não posso... Eu vou ter que dormir na taverna Pra poder falar com ele Vender a parada que eu achei lá na... Naquele túnel lá Embaixo da estátua Esse jogo podia ter um botãozinho De passagem de tempo, né? Você usa ele Mas tem chance de ser atacado por bicho Devia ser assim Por que que esse personagem Tô com a... Hum? Ah... Ok Eu tô procurando por um Tristan Ele... Ele... Ele vai... Ele alugou o quarto Ele fica perto do fogo Com o livro Tá sempre escrevendo Ah... Ele me mostrou o mapa Que tinha desenhado Eu tô procurando alguém aqui? Ah... Ele não me pareceu O tipo de gente que... Saia sem pagar E tá tudo lá em cima Hum... Eu preciso encontrá-lo Talvez alguém saiba O que aconteceu com ele É claro Vou te dar a chave Pra ver... Pra ver o quarto dele Toma aí Ah... Obrigado Isso é bem gentil De sua parte Ah lá Ele me enganou Porra Você... Você bateu a cabeça Você achou que eu fosse te dar a chave Filho da mãe Ah... Eu só preciso de informação Pra saber o que aconteceu Com esse cara Ah... Eu posso te dar a chave Se você me pagar Ah... Esse... Esse é o cara Que vai me ajudar A entrar na floresta Não é Tá bom Toma as 200 moedas aí Viado Ah... Muito bem Toma a chave Pode ir lá pra cima Ah... Esse cara ficava pelo fogo aqui Vamos ver aqui Ah... Ensine algo Essa mulher ensina coisas pra você Ah... Vamos vir aqui Vamos vir aqui na parte de cima Ver se esse maluco tá... Deixou alguma coisa sobre como entrar na floresta Esse cara é o cara da missão da história Ah... Que sabe passar pelo fogo, né Um mercador chamado Tristan Deve saber mais sobre isso Aí a chave encaixa certinho aqui Ah... Nada aqui Ah... O mapa do Tristan Olha só Tem um mapa Tem um mapa Legal Achamos o mapa dele Ou seja Sabemos pra onde ele passou Podemos usar isso A nossa... A nossa vantagem Vamos dormir aqui Ah... Vamos dormir até As 8 da manhã Vamos aproveitar Que a gente tem uma cama Sobrando aqui Aí vamos lá Vender a parada pro cara Interessante a gente ter conseguido Isso aqui Eu nem me lembrava Que esse tal de Tristan Ele tinha Relação com a Quest Ah... Ah... Show me your gut... Ué, o cara... Ok O cara não vai me vender mais nada Ele não deve ter nada que eu precise, né Isso é interessante Deixa eu ver Vinho dos Bigons Só tem coisa ruim Ele Ó... Juicy Meat Carne pra cacete Vamos vender 20 Pronto Fizemos uma grana Ah... Deixa eu ver Ele vende uma poção aqui Vamos... Ah... Vamos ter que comprar Não vou comprar não Não vou comprar não Porque eu só vou ficar sem grana Ah... Tá Já sabemos pra onde o cara foi O tal do... Do Tristan, né Mas será que eu deveria usar o mapa daqui? Vamos lá Ah... Vamos vender a parada no cara Eu tô viajando, porra Haha Eu tô viajando Vamos vender Quanto de... Quanto dinheiro será que eu vou conseguir Vendendo a relíquia pro cara Nessa caverna aqui Tomara que seja uma relíquia boa Seja cara Ah... Ah... Eu encontrei uma relíquia Ah... Deixa eu me dar uma olhada Hum... Isso parece familiar Ah... Eu tenho uma dica Assim que eu tiver a chance Eu vou dar uma olhada Trezentas moedas Tá bom Que tipo de relíquias são essas? Ah... É exatamente o que eu tô tentando determinar Quanto mais você achar, melhor Por enquanto... Ah... Os outros têm que saber que você tá ajudando a gente Vá ver a Amela Ah... Ela é boa com espada e escudo E pode te ensinar uns truques Ah... Tá Ah... Deixa eu ver O que você vende aí? Ele não vende Bearclaw Ele não vende... Vamos falar com a Amela Pô, esse Zoltan tava do lado de fora lá da... Você não ia pra Nemetton? Aqueles caras me barraram Eu vendi minhas coisas pro Jessfield Só consegui umas moedas Mas é melhor do que nada Caraca, esse cara tava na porta lá Ah... Ah... E aí? Ah... Ed falou... Ed falou que você pode me treinar Se quiser eu posso te ensinar O que quer aprender Ah, eu posso... Olha só Precisão Hum... Isso é tudo que você tem Quando eu bloqueio eu gero foco Legal Quando eu upar de nível Ah... Eu vou upar o arco, obviamente Mas eu vou querer muito fazer essas paradas aqui Eu vou querer muito ter um escudo, eventualmente Vamos lá Vamos pelo caminho que tá no mapa do cara No caminho que tá no mapa do cara É muito mais fácil A chance de eu me foder É pequena Eu tô aqui, ó Ele falou pra subir, né? É esse caminho aqui mesmo Vamos seguir o caminho do druida Tem vários corvos no caminho Dá até a impressão de que eu tô indo pra um lugar amaldiçoado, né? Ah... Desgraça Vem aqui Vem, javalizão Pronto, morreu Continua subindo pra cá Continua seguindo o caminho que tá no negócio ali Senão a gente vai se perder O esqueleto Eita Não, peraí Tem um bicho Vamos entrar aqui Não é pra cá Mas vamos entrar Será que isso é um javalizão? Caralho, urso, galera Tira de uma égua Vem, urso Ai, caralho Pula Maluco, bicho fudido É aqui que eu vou conseguir minha bear claw Nossa, matei o urso 300 XP Porra, consegui Bear heart, bear claw Caralho Bicho grande Bicho grande Da desgraça, cara Bicho forte Pra caralho Pelo menos o urso morre, né? Mesmo ele sendo forte Ele morre Tem uns bichos que não morrem Nesse jogo, não Maluco Consegui Agora eu posso voltar lá pra Nemeton Com a minha bear claw E entregar pra Shunake Pra nossa blacksmith Pra nossa ferreira Vamos lá Passa por aqui Vamos seguir o caminho do druida Where are you druid? Ó Umas plantinhas acendendo Ficando bonitinho O lugar Deixando o lugar mais Mais cozy O que tem pra cá? Aqui não tem como passar Não tem como fazer nada Aqui tem um caminho, né? Uma parada abandonada aqui Será que tem alguma coisa pra olhar? Ali tem um alçapão Será que eu posso olhar o que tem ali? Eu já tive ali Explore Eu vou seguir reto, vai Depois eu vou dar uma olhada aqui Ó Pronto Deixa eu ver World Map Ah, não faz diferença Depois eu vou voltar aqui Crude Map Remnant Remnant Tristan Map Tá, depois eu vou voltar aqui No mapa do Tristan E eu vou olhar o que tem ali Ó, tem um acampamento aqui Deve ser o acampamento do próprio, né? Eu me lembro que eu fui pra um lugar uma vez E tinha vários caras me esperando Pra me atacar, né? Talvez o Tristan tenha sido sequestrado Caramba, esse caminho é diferente mesmo Diferente Ó lá A planta acendeu Quando eu toquei nela A planta acendeu, doido Caraca, ó o fogo preto ali, ó Ó o Black Fire ali Pera aí, eu tô com medo dessa porra Pera aí Deixa eu vim cá pra baixo primeiro Ah, não tem nada aqui Pera aí, tem Tem um caminho pra cá Nossa Senhora Ó, esse era o acampamento dele, ó Provavelmente Só um druida acamparia num lugar Como esse aqui Ah, deixa eu ver se tá Ai, cara Beleza Ah lá Shadow Colt Consegui uma coisa boa Ah, aqui não tem como fazer nada De interessante Por que que eu não tô com as flechas carregadas no arco, né? Não é esquisito o negócio desse? Era pra tá carregado Ah, pra cá não é Acende É pra cá, pra cima Esse Black Fire faz o que? Ah, as marcações dizem perigo Tá, o que que a... Ele deve dar hit kill, né? Ah, Dark Brew Ah lá, Cerveja Negra Que que se faz? Essa cerveja aqui Eu quero ver O que que Cerveja faz, bicho? Restaura a vida Ah, 80 de vida Por 10 segundos Tá, esse fogo mata Com certeza Eu acho que é isso que o druida Veio verificar aqui, né? De onde vem esse fogo Que mata aqui Que isso, cara? Desgraça Vai morrer O sangramento Vai ser assim? Eu vou tentar andar Vai vir esses bichos aqui? Pra cá tem mais Red Markings Falando que é perigoso Uma Lantern Fruit Uma fruta lanterna Ok O que que será Que essa fruta Dá de bom pra gente? Ahn Com certeza É pra cima Mas tem que tomar cuidado aqui Ah, cara Ahn Esse bicho Ah, ele é afetado Pelo fogo Ahn Tirou vida pra cacete Esse bicho aqui De mim Ahn Olha isso, cara Ahn 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 O maluco aqui é muito... Tô com medo de andar aqui. Bagulho perigoso. Pera aí. Pra cá pra cima é só fogo. No mapa do cara é só fogo, né? Ok, perigo. Vamos descer aqui e vamos ver o que tem aqui embaixo. Ah, não é... Opa! Um stash. Ah lá, um baú, cara. Um anel que dá mais de cerveja preta. Pele luminosa. Ah, pode ser obtido esquinando o bicho. Ok, conseguimos itens raros aqui. Tá, aqui era só item raro. O negócio é fazer o caminho por cima mesmo. Ainda bem que eu vim olhar isso aqui, senão eu tinha perdido esses stash aqui. Ah, vamos subir. Vamos subir. Pra outro lugar, baby. Vamos subir. Ah, cacete. Pronto. Dá um gritão no bicho. Bicho forte do cacete, maluco. Eles são só ignorantes, né? Que eles pulam em grupo, arrancam metade da tua vida. Opa, o que é isso? É um cocô? Ah, mano, sai. Ah, é um bicho, cara. Vou tacar a flechada. Ó, tá funcionando, ó. A flechada tá indo bem, ó. Ó, a vantagem de se ter uma... Vai morrer, bicho. Tá achando que eu sou o quê, trouxa? Ó lá. Vamos recarregar o arco aqui. Ó, tá. Ainda bem que eu tenho um arco aqui. Morreu. Consegui 110 XP, trouxa. O que que você é? Ah, é um bicho da terra. Ah, dá pra sentar aqui, ó. Tá, aqui tem um círculo. Era aqui que o cara falou pra eu tomar cuidado? Ai, carai! Que isso, velho. Vamos lá. Ganhamos XP. Cacete, cara. Eu quero andar calmo. Eu quero andar sem chamar bicho. Me deixe em paz. Ah, o javali das trevas, javali da luz, sei lá que porra é aquela. Um javali tudo bufado. Ah lá. É o javali divino essa merda. Me gata o javali. Beleza, matei. Cara, os javalis dão 140 de XP, cara. Cento e quarenta. O bicho... Ah, tem um cachorro aqui. Vem, filha da puta. Vai, passa pelo fogo, nojento. Ele não perde vida. Ali em cima tem umas paradas vermelhas. Talvez tenha item, né? Ah, bear trap, summoning pack. Ah lá, dá pra evocar um monte de bicho. Ah, aqui era o caminho que tinha loot. Por que que eu vim pra cá? Vamos comer a comida da perna do... Ah, as marcas na pedra fazem um aviso aqui. Mas por que que eu vim pra cá? Ah, tem mais um bicho ali, ó. Quando esse fogo limpar... Acho que eu vou saber por que que tem esse aviso aqui. Ah! 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 Nada aqui. Onde é que tá esse maldito druida? Ou bendito, né? Não sabemos. Ah... Pra cá? Não, não é pra cá, não. Pra cá eu vou morrer. É subindo? Cara, pra onde é que eu vou aqui? Ah, eu me desviei do caminho um pouco. Beleza. Eu me desviei do caminho. Não era pra vir pra cá, não. É pra cá. Eita. Um escudo. Será que era dele? Pode ser que seja dele mesmo. É um escudo azul, cara. É um crash shield. Cadê? Olha isso. Caralho. Eu não vou usar, mas porra. Ah lá, um filhotinho de javali. Ele tá matando o filhotinho de javali. Não. Pronto, matei o cara. Oi, bebê. Oi. Um porquinho olha pra você com felicidade. Ele se esfrega na sua perna. E ele parece amigável. Ah... Ei, quem você seria? O porquinho ouve suas perguntas, se estica. E se esfrega na sua perna de novo. Fazer carinho. Ah lá, ele gostou de mim. Ei. O porquinho rola as costas do chão e mostra a barriga. Você faz carinho nele, ele gosta. Então ele se levanta de novo e olha pra você esperando. Ah... Tentar sair. Ah... Antes de você sair, o porquinho se joga nas suas pernas, te empurrando. Ele te dá um olhar rápido e depois foge. Ah, tá bom, porquinho. Bonitinho o baby porco, né? Eu salvei o baby porco? Será que o baby porco, ele ia morrer? Será que tava scriptado pro baby porco morrer? Eu acho que tava scriptado esse baby porco e ia ser assassinado pelo lobo ali. Aí, como eu salvei o baby porco? Eu sou um herói agora. Eu sou o rei dos baby porcos. E eu vou ser agrade... Olha, tem uma cabana aqui, ó, do druida. Provavelmente ele tá aqui. Como eu salvei o baby porco, os porcos da floresta vão virar meus amigos agora. Não, virar porra nenhuma. Não, virar porra nenhuma. Toma! Ah, morreu com sangramento. Ah, cogumelo. Aqui em cima não tem nada, beleza. Tamo quase chegando, galera. Seja lá onde for. Nessa parte aqui da floresta. Nessa parte da floresta? Da floresta? Vai ter alguma coisa pra gente olhar nessa parte da floresta. Ah lá, tem um... É o cara ali? Aquele é o cara? O baby porco tá com ele, galera. O baby porco tá com ele. Ah, é uma mulher. Quem? Oh, minha pequena Kay. Eu senti tanto sua falta. Ah lá. O que você tá fazendo aqui? Você é um dos waywards. Bom, eu me perdi um pouco, mas como assim waywards? Muitos se perdem na floresta primeva. Mas só alguns são bravos o suficiente pra passar pela chama negra. A maioria vira as costas e foge da floresta. Esse é o nosso acampamento. Somos os bondeds. Ela levanta o queixo pra cima. O que é bonded? Bom, porque nós nos vinculamos à natureza. Nós brilhamos como a floresta. Ela dá um sorriso. Eu sou uma refugiada. Vivemos em harmonia com os divinos. Quer dizer, no refúgio, né? Eles vivem em harmonia. E quem é você? Meu nome é Birka. Eu passei minha vida inteira na floresta primeva. Eu tô surpresa de ver um estranho aqui. Ninguém passa pela chama negra com facilidade. Eu vou conseguir minha fagulha logo, logo. Até lá eu não posso sair pra fora do acampamento ou a chama negra vai me pegar. Isso é o que me assusta. O que é essa fagulha? Você faz perguntas estranhas. Você vai ver quando chegar no acampamento. Todo mundo, exceto eu, tem uma fagulha acompanhando eles. Eles são companions vinculados a nós. Mas é dito que eles podem ver nossos sentimentos. O porquinho me trouxe aqui. O quê? É sério, Kay? Você trouxe um vagante aqui? O porquinho concorda com a cabeça e faz... Oim, oim! Legal. Inacreditável. O poderoso javali deve ter sentido sua presença. Ele mandou o porquinho pra te mostrar o caminho. Talvez seja um sinal de que eu vou pegar minha fagulha. Ou que o poderoso javali quer que você ajude na luta contra as aparições. Fale com o Dimo no acampamento. Ele vai te mostrar o que fazer. Vem, Kay. Ó, louco. A porquinha. Peraí, mulher. Obrigado por ajudar, Kay. De nada. Ela te dá um sorriso. Tá. Acabou a conversa. Caralho. Olha a chama negra. Beleza. Chegamos aqui. O mapa do druida acabava aqui. Passamos pela black fire. Pela chama negra. Black flame, no caso. É esse cara aqui? Ah, ele! Tristan. Finalmente uma pessoa que não parece o javali. Eu sou Tristan. Mercador e viajante. Cara, você é o cara que tava aqui. Que eu vim atrás. Eu queria voltar. Mas aí... Agora eu vou ter que pagar. Honestamente, cara. De volta pro acampamento fazer negócio. Como assim? Mas a coisa toda não é... Ele queria fazer negócio, mas saiu tudo errado. Mas a coisa toda não é simples. Pra minha sorte, eu passei pelo fogo. Eu não conseguia ver nada em volta. Exceto por aquele amaldito Dimo. E, acima de tudo, lá na floresta tem algumas aparições vagando por lá. Olaf também... Olaf deve tá puto porque eu saí sem pagar. Ok. Que tipo de aparições? Se eu soubesse... Não parece pertencer à floresta. De qualquer maneira... Eu fiquei perdido. Talvez eu tenha ficado perdido e visto coisas. Uma coisa com olhos enormes. Mais do que dois começou a aparecer nas chamas. Eu não vi nada disso. De qualquer maneira, ficar aqui tempo suficiente deixa a gente doido. Ele falou mais ou menos algo diferente, mas tudo bem. Quem é Dimo? O líder desse refúgio aqui. Ou chamamos ele de Lento. Marcha lenta. Slowpoke. Você vai ver por quê, mas é melhor não mencionar esse apelido. Eu vim da taverna. Olaf tá bem puto. Droga, nesse caso eu tenho que voltar, não é? Olha, ele disse que você deve a ele 200 moedas. Mas eu paguei. Você pagou? Sério? Eu precisava do seu mapa. Ah, você usou o meu mapa? Você sabe o quão caro esses mapas são? Mas isso vai te custar 50. Ah, filha da puta. Eu paguei tua parada lá. Tá, pega leve. Uou. Ah, eu já... Eu também tenho que descobrir aonde eu vou ficar. Mas acho que é o mais longe que o pagamento vai. Ah, eu fui mandado por Nemeton. Eu já fiz acordo com eles. Definitivamente melhor do que Boris, os Remnants. Constantemente tentando diminuir os preços. A propósito, se é equipamento que você precisa, eu tenho coisa interessante à venda. Se tiver moeda, é claro. Ah, ele balança a mão. Ah, há um tempo atrás eu vendia ervas pra cura, poções. Ah, isso era coisa que só um... Esses são os benefícios de ser um mercador que pisa aqui. O que eu deveria saber sobre o povo local? Ah, eu não sei muito. Na verdade, normalmente lidar com Dimo ou Rock são os mais legais daqui. Ah, então você... Tá roubando as pessoas aqui também? O que? Pelos divinos? Não. Eles oferecem as coisas. Eu não posso recusar um bom lucro, não é? Você tem alguma ideia de onde eu acho divino dentro da floresta? Ah, quer dizer a criatura brilhante que o povo fica falando? Eu não me envolvo com essas coisas. É melhor falar com Dimo. Tá bom. O que você tem pra vender? Show me your goods. Vamos vender. Caraca, olha isso, velho. Muito item bom pra vender. Pronto, consegui um dinheiro bom. Tenha de aranha, doze de armadura, o anel. Olha isso, cara. Vamos comprar comida que cura. Deixa eu ver se eu compro o anel de armadura. Eu tenho esse anel de mind. Eu vou vender os dois, vai. Deixa eu vender... Esse anel de mind aqui. Pronto. Aqui tem um caldeirão. O caldeirão, que é um item cosmético, não tava ligado, não. Deixa eu ver aqui. Eu quero esse anel que dá doze de armadura, mas eu tenho que ver qual que é o meu. Três de força, seis de armadura, ok. Vamos comprar o que dá doze de armadura com ele aqui. Obrigado aí, maluco. Vamos equipar aqui, que esse aqui é bom. Doze, esse aqui dava quanto? Seis. Já tá na hora de... Eu vou deixar esse aqui, Berzerk e Ring, até eu achar um anel melhor que esse aqui. Que seja... Que seja Berzerk também. E agora, uma fera que fica vagando por aí. Aquelas duas criaturas não pertencem aqui. Eu odeio dizer, mas essas aparições ficam... Ainda estão pela floresta. Dimo? Eu sei disso, Rocky. Bertine cuidou disso. Tinha que cuidar disso. Agora, aquele Anatoli? Bertine pode fazer isso, eu acredito nela. O poderoso Javali vai nos guiar. Nisso eu acredito. Ah, Dimo. O que será que ele tá fazendo? Ele percebe você. Ei, você é novo, né? Eu raramente vejo pessoas que passam pela chama negra, mas... Agora que você tá aqui, diga. Você gostaria de tentar a minha nova receita? Você não vai comer nada melhor por aí. Tá bom... Tá bom. Cuidado, deixa eu ver. Esse é o espírito aqui. Me diga o que você acha. Você tenta a sopa. Tem um gosto intenso de sal. E é quente. Depois que você engole, o gosto fica na língua. Você nunca experienciou algo assim antes. Ah. É bem salgada. Talvez eu deva tirar um pouco... Talvez eu deva voltar a fazê-la doce. Ok. Obrigado por me deixar provar. Feliz em ajudar. Ah, isso me lembra. Eu me esqueci de me apresentar. Meu nome é Hulk. Eu tô em cargo... De criar conforto no acampamento. E quem não gostar da minha comida pode ir embora. Ok. Como exatamente você sobreviveu à chama negra? Ele olha pra você impressionado. Olha, cara. Eu tenho a fagulha. A fagulha nos protege da chama. O javali nos dá toda a fagulha pra nos proteger. Provavelmente... É melhor você ir falar com o Dimo. Hum... Se você vende algo... Eu tenho algumas coisas. Ah... Deixa eu ver. Ah, ele vende um machadão. Que é isso? Iron Axe. É melhor do que o meu? Ah... Desmãe Stu. Isso aqui é bom. Golem Ointment. Reduz o dano que você recebe. Isso é ótimo. Ah, Dark Brew. Cerveja das Trevas. Interessante essa cerveja. Eu vou vender esse Sling Shot que eu não vou usar. Ah... Deixa eu ver um negócio aqui. Iron Axe. Long Sword. Essa cerveja que ele... Ah, um Long Bowl. Um arco. Será que vale a pena comprar? Eu vou comprar porque eu tô usando o arco, né? Pô, 900 é sacanagem. Não vou comprar o arco agora, não. Vou comprar o recipe de... Uai, o cara não... O cara não tem nada pra vender. É... Eu vou ter que só comprar dele. Uai, porque eu não consigo pagar com moeda? Porque eu não consigo pagar? Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar o recipe dele aqui. Barter. Ué, não dá pra pagar com moeda? Eu não consigo. Ele não aceita moeda? Caramba, ele não aceita moeda. Armadura. Adaga. Porra, tu não aceita moeda. Tu é filha da puta, então. Deixa eu ver. 138. Deixa eu ver. 10. Mais duas aqui. Duas pedras. Pronto. Filho do má ego. Não aceita moeda, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou aprender essa receita. Agora eu posso fazer a cerveja que cura. Agora eu posso fazer a bebida que pisca. Vamos fazer 14 dela aqui. Beleza. Vamos usar essa bebida aqui agora. Traz a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. Essa bebida agora vai curar pra cacete, gente. Deixa eu vender pra ele umas paradas. Eu vou vender pra você. Eu vou vender pra você. Deixa eu ver. Cadê os itens de cura que eu tava... Não dá pra vender? Estranho. Esquisito. Não dá pra vender pra ele, não? As paradas que eu tenho? Esse escudo eu não sei se eu vou usar. Eu queria muito... Deixa eu ver. Iron Axe 45. Será que o machado que eu tenho é melhor? O meu é 40 de dano. O dele dá... Ah, não vale a pena, não. Sinceramente. Mais 9, mais 1, não vale a pena. Acho que isso aqui tá bom. Eu não vou mais comprar nada com esse cara aqui, não. Talvez o arco valha a pena. Deixa eu ver. Longbow. Ele só troca com isso aqui. O escudo. Deixa eu ver. Todas as munições de slingshot. Aí fodeu, né? Essa Iron Ball aqui. Eita. Eita, que eu não vou conseguir, não. Eu não consigo vender, não. Deixa eu ver. Juicy Meat. Carne. Não dá. Cacete. Não vai dar, não. Não vai dar a quantidade correta, não. Espelho. Não dá pra vender nada pro desgraçado. Fim da mãe. Vou vazar aqui, então. O quê? Você não comercializa com moedas? Temos o grande javali aqui. É mais do que o suficiente. Ok. O que é essa coisa fazendo barulhinho o tempo todo? Ah, você quer dizer a fagulha? É tipo o meu familiar. Ele tá vinculado a mim e repele a chama. Ah, tá bom. O que você tava falando com os outros? No outro dia eu tava pegando cogumelo quando parutaram e eu ouvi um arranhão e um grito vindo da floresta. Eu não... 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 Não sabia se... Eu não quis dizer que era alguém com... Poderia ser alguém como você. Você não ouve gritos assim na floresta. Provavelmente algum animal perigoso perturbou a tranquilidade da floresta. Um javali, se meus ouvidos não me enganaram. Ou um urso, no caso. Alguém realmente precisa cuidar daquele... Daquele... Dessa criatura de fora, no caso. Dimo ia mandar a Bertine fazer isso, mas ela não deixa ninguém falar com ela. O que que é um Wayward? Vou perguntar. Você é um Wayward também? Tá, alguém de fora. Alguém que não é da floresta primeva é um Wayward. Ok. Na verdade, não tem muitas pessoas. Só monstros e animais são Wayward. Dimo... Ele é o cara que eu tava falando, blá, blá, blá. Ninguém pode cuidar dessa criatura, ninguém. Vai ser você. Eu matei uns monstros no caminho. Talvez o javali tenha te guiado. Eu cuidei do bicho pra você. Você realmente fez isso? Eu matei um urso na caverna. Eu coloquei cogumelos lá. Cuidado quando voltar pra lá. Fique longe da chama negra. Perto do acampamento. Ok. Sem fagulha vai te matar na hora. Cuidado quando entrar na floresta. Tecnicamente... Ah, é na parte sudoeste. Então sudoeste é pra cá. Sudoeste é pra baixo. Eu vou dar mais uma investigada nesse acampamento, galera. Antes da gente vazar daqui. Antes de encerrar, no caso, né? Porque... Eu só vou explorar o que tá rolando nesse lugar no próximo vídeo. Nesse aqui não vai rolar explorar. Aumento o dano da arma. Vamos pegar essa sopa aqui. Esse suco aqui cura pra caramba. Ainda bem que eu fiz. E aí, porquinho? É outro? Ah, fazer carinho. É outro porquinho. Ah lá. Tchau, porquinho. Ah lá. Acendi. O que que é isso? Umas frutas grandonas. A mulher tá aqui cuidando do bichinho dela, tal da birka. Vou pegar esses vegetais aqui. Deve ser... O povo daqui deve ser tudo vegano e gay. E aí, Dimo? Você chegou. Eu sabia que você me encontraria. A hora chegou. Pegue um receptáculo... E passe pelo seu rosto e inale. O quê? Ah, ele inalou uma parada. Ele inalou um cachimbinho ali, ó. Da paz. É um índio. Cachimbo da paz. Ele pressiona os dedos na testa que o poderoso javali... O poderoso javali me deu a visão de que você viria pra cá diante de mim. Deixa eu me ver... Deixa eu me vê-la passar como se fosse a minha. O quê? A alma dele? A alma? O quê? Esse cara tá falando merda. Ele falou que... Sabia que a minha alma vagaria pra cá e ele quer ver... Ok. Não vou dizer nada. Seu caminho aqui tem sido longo e aventuroso. Você jurou sua aliança pra alguém. Você espera que isso te dê força e solidariedade. Olha lá, um vidente, ele. Agora que você está aqui buscando algo que existe só aqui. Wayyard. Ou... Seria porque você é um dos vinculados. Mesmo o poderoso javali não pode ver o futuro. Isso é estranho pra você. Nosso jeito de viver, nossa cultura. Se você estiver disposto a aprender e apreciar nossas virtudes, falaremos. Mas agora, converse com os outros. Se você se provar digno, eles vão te ajudar. Ah, merda. Dá pra ensinar a focar meus pensamentos? Eu posso te ensinar se você tiver virtude. Porra. Tá bom. Eu vou ter que ajudar os outros. Eu ajudei o javalezinho. Dimo falou que vai me ajudar se eu ajudar o pessoal daqui. Ah! Ele mal descansou desde que a aparição apareceu. Por favor, não leve pro lado pessoal. Eu gostaria de te ajudar, mas não podemos simplesmente ajudar do nada. Você tem que descobrir quais são nossas virtudes. Se for digno, o javali vai te ajudar. Ela olha pro javali. Não é, Kay? Olha lá o bichinho. Kay olha pra você e faz um barulhinho contente. Kay gosta de você. Vamos. Vamos brincar de pique-peque e esconde-esconde. Ah, filha da puta. O carinha ali gosta. Quer se juntar a nós? Ah, mano. Tá bom. Vamos lá. Venha, Kay. Corra. Não seja pega. Eu vou pegar você, Kay. Vou pegar você, javali. Vou pegar você, porquinho. Ah, eu vou pegar você, porquinha. Vem aqui, menina. Caraca. Maluca, ela é muito rápida. Eu tô chegando. Ah lá, peguei. Ela olha pra você como se tivesse ido pegar no ato. Ele, no caso, né? Então ele fica feliz. Ah, peguei. Beleza, ganhei a corrida aqui. E aí? Eu vi você brincando com ele. Ele gosta muito. Os outros porquinhos têm mais cuidado, mas ele tá sempre próximo de pessoas. Ele é especial? Ah, sim. Quando o Kay nasceu, as coisas começaram... As coisas não eram muito boas pra ele. Ele tinha dificuldade pra respirar. Taron quase desistiu dele. Ficava com pena do Kay. Kay tava deitado no chão ali e tinha parado de respirar. Taron queria enterrá-lo. Mas então o porquinho do nada pulou e começou a correr por aí. Taron jurou que isso tudo aconteceu porque ele viu o grande javali nos arbustos. Ele viu que ele abençoou o porquinho. Então Kay é vinculado com o javali. Ó, parece um milagre. O que você chama de milagre, chamamos de divindade. Um poderoso javali mandou o Kay por um motivo. É por isso que ele é livre para ficar aqui. Já que você chegou, Kay... Desde que você chegou, Kay tem ficado muito feliz. Um humano novo com a gente deixa ele feliz. Tem algo que eu queria te pedir. Não deveríamos ter nada de fora. A única coisa que conhecemos vem do Tristan. Que de vez em quando vem aqui. Mas se o povo precisa, precisamos ajudá-los. Mesmo que seja de fora. Harmonia é uma das principais virtudes que a gente tem. Esquece isso. O que você ia falar? Nada, nada, não é nada. Ela sussurra. A gente não tinha que discutir virtude com pessoas de fora. Você não vai trair a gente, ou vai? Eu vou ficar silencioso. Ah, obrigado. É realmente importante para o Dimo que a gente não fique falando nada por aí. Venha brincar com o Kay de novo, tá? Ok, ela me falou alguma coisa que ajuda na quest. Trial of Trust. Lirka acidentalmente me falou uma das cinco virtudes. Harmonia é uma delas. Caramba, cara. Olha, galera. Caramba, que viagem esse episódio aqui. Lutamos na arena, chegamos na floresta aqui. Conhecemos um bando de veganos e gays aqui. Que não comem os porquinhos e vivem da terra. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar explorando essa floresta aqui. E vamos ver se a chama negra não vai nos consumir. Consumir. Fui! Dhe, é só terpret avoir Hollander. Tchau! Tchau!